E aí macacada, meu nome é Diego Coelho, sou cadeirante há mais ou menos 5 anos, vou fazer 5 anos de cadeira no dia 30 de outubro desse ano, vou fazer um canal aí pra vocês falando da vida de cadeirante, de tudo que acontece, vou explicar pra vocês porque eu tô fazendo o canal. O canal tá começando, meu amigo Pedro, chega aí a cabeça de nós todos, vem cá animados, lógico, o Pedrão, meu amigo, camarada, treina comigo, ele ficou mexendo o saco, ele que tá fazendo, cuidando das minhas mídias sociais, as palavras tá muito na cabeça, tá cuidando das minhas mídias sociais e tal, e aí ele ficou mexendo o saco, Diego, faz um canal de como é a vida de cadeirante, o que você treina e tudo mais, eu falei, olha, cara, vai ter zoeira, vou falar bosta. Ele falou que tudo bem, então, vai começar o canal aí pra vocês. Ó, tô legal. Do que a gente vai falar nesse canal? Sexo de anões? Pedrão falou que ia ficar legal se a gente falasse de sexo de anões. Mas, como eu nunca vi um anão transando, a gente não vai falar de sexo de anões. Sobre o que vai falar o canal? O canal vai falar sobre crossfit, vai falar sobre crossfit adaptado, sobre acessibilidade, sobre os animal que param na vaga de cadeirante. Vai falar de tudo aí. Se vocês tiverem alguma dica do que vocês quiserem que eu fale no canal, pode trocar uma ideia, deixar um comentário aí no canal que a gente fala. Beleza? Vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, como que eu entrei no crossfit. Não vou ficar contando porque que eu fiquei cadeirante e tudo mais, isso eu conto em outros vídeos aí pra vocês. Entrei no crossfit a convite de um amigo. Ele me convidou pra conhecer um boxe de crossfit. O primeiro boxe que eu fui visitar e comecei a treinar é a Crossfit São Bernardo. Tô treinando lá, quem quiser conhecer vai lá, eu vou botar aqui o endereço também pra vocês e pra vocês seguirem o canal deles. E aí treinando, eu comecei a postar vários vídeos nas minhas mídias sociais e a galera começou a perguntar o que eu tava fazendo, onde existiam boxes acessíveis e tudo mais. Comecei a fazer um trabalho de visita nos boxes, vendo onde tinha acessibilidade e onde não tinha. O que que é acessibilidade de um boxe? É só a entrada? É só a porta ser grande? É só o banheiro que o cara conseguir entrar? Não. Vai muito além disso. A acessibilidade do boxe é ter a vaga de deficiente na frente, com que nenhum animal pare na vaga, que não seja cadeirante. Você conseguir entrar dentro do boxe, conseguir entrar dentro do banheiro, já é alguma coisa? Já é legal. O que mais eu preciso ter? As barras dentro do banheiro. O que mais eu preciso ter? O chuveiro dentro do banheiro. Então assim, são vários detalhezinhos que a gente precisa ter dentro de um boxe pra que ele se torne acessível. Comecei a fazer essa visita nos boxe, alguns amigos começaram a treinar o crossfit, vieram perguntar pra mim onde eu tava treinando. Indiquei alguns boxe em outras cidades, pra galera poder fazer os treinos. E aí começou essa vida de crossfit, cara. E aí com três meses, quatro meses de crossfit, eu participei no meu primeiro campeonato, que foi na CrossFit São Bernardo. De 21 atletas sendo o único, eu fiquei em 18º lugar. Depois disso eu comecei a ouvir do Open, o Open de CrossFit, foi o segundo ano que teve o Open pra cadeirante mundial. Entrei na pola do Open e falei, ah, vamos ver o que vai dar, né cara? O meu sonho era ficar entre os dez primeiros na categoria Scale. Detalhe, quando eu fui fazer a inscrição, eu pedi pra minha noiva fazer a inscrição pra mim e aquele anjo de luz fez a inscrição na categoria RX. Pra quem não sabe, que a categoria RX é tipo os pica do crossfit, sacou? Aí eu falei, pô Suzy, como é que você faz um negócio desse comigo, cara? Você é louca? Tipo, eu tô com três meses, cinco meses de crossfit, vamos mudar. Já avisei que vai dar merda isso. Cheguei, mudei lá, mudei pra categoria Scale, participei do primeiro campeonato. Fiz o primeiro ódio, no primeiro ódio eu já terminei em primeiro. Pô, já que eu terminei em primeiro, eu vou ganhar só pouco. Aí fui lá, fiz o ódio, fui participando e tudo mais. Consegui terminar na categoria Scale em primeiro lugar. Fui campeão. E aí começaram outras coisas, participei de outros campeonatos, eu vou ir contando pra vocês conforme os outros vídeos. Mas é isso aí, galera. É, quem quiser fazer crossfit, qualquer coisa na vida, não tenha desculpa, velho. Seja homem. Ó a minha tatuagem, que legal. Valeu, galera. Esse foi só o primeiro vídeo do canal. Me sigam aqui nas minhas mídias sociais. E eu vou voltar com mais coisa pra vocês. Se você sendo aleijadinho ou não, cadeiradinho ou não, se inscrevam no canal. Toma! Tchau!